A estupidez já não dá manchete. Quase deixou de ser notícia. Mesmo que seja uma estupidez assim presidencial, vai para o meio do jornal. Ganha o mesmo espaço nos principais jornais do país. Quatro parágrafos curtos apenas, caindo para o pé da página. As matérias trocam a falta de compostura, de decoro, de respeito à liturgia do cargo. Trocam o indecente, o palavrão, por uma historinha que fala em mágoa, em emoção, que cita a dureza da prisão. E os estúpidos somos nós. A estupidez latente, cheia de raiva e rancor, selvagem, não ganha nem disfarce de gafe, deslize, nada disso. Ninguém questiona. Fica sendo uma reação legítima a uma injustiça. A vítima chora. Quem vai pagar por suas lágrimas recolhidas num guardanapo de papel? As lágrimas e as páginas secundárias dos jornais querem estabelecer que o injustiçado pode ser dominado por rancor, raiva, ódio, desejo de vingança, pode ser tomado pelo que nada tem de bom e continuar sendo o transcendental salvador de todos nós. Ou melhor, de quase todos. Claro, há estupidez na primeira página dos jornais, mas não tratada dessa forma. Vem embaladinha como coisa boa, interpretada e reinterpretada. O problema é que vai dar errado. Quem não é estúpido sabe disso. Quando vai ficar tudo bem? Quando ferrarem tudo? Quando implodirem o teto de gastos? Quando derrubarem a autonomia do Banco Central? Quando acabarem com as metas de inflação e baixarem a taxa de juros na marra? Quando controlarem os preços de produtos e serviços? Quando aumentarem mais e mais os impostos? Estatizarem geral? Talvez quando todo mundo for funcionário público? Há estupidez de todo tipo. Há grosserias, indelicadezas, descortesia, aburrice, tolice, idiotice. No fim das contas, há ignorância. O estúpido acha lindo o não saber. Ele é preguiçoso, não gosta de estudar. Ler não é com ele. Mas o estúpido sabe que os livros que não leu, ou seja, todos os livros, estão ultrapassados. Ele acha que é só chamar gasto de investimento que tudo se resolve. Então, enquanto não houver como gastar mais, não tem ajuste fiscal. Estamos nesse nível de estupidez. Os estúpidos dizem que responsabilidade fiscal é inimiga da responsabilidade social. Eles ainda acreditam no Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento. Não gostam do capital privado, de quem faz sucesso na economia de mercado. Os estúpidos abominam o mérito. Têm seus escolhidos podres. Eles adoram imprimir dinheiro e não querem saber do Brasil na OCDE. Vão distribuir nossos impostos aos irmãos menores da América Latina. Agora, os estúpidos amam o orçamento secreto. Não reclamam mais da falta de transparência nem da barganha política. Estupidez na veia sempre. Os estúpidos estão na rua pedindo cabeças, reinventando o fogo. Querem destruir pessoas, destruir um país inteiro. Fazem tanta bobagem, falam tanta besteira e correm para a China em grande comitiva porque nada é tão ruim que não possa piorar. Eles têm segredos, têm sigilos e suas ideias velhas e imbecis jamais se transformarão em coisa boa. A desculpa para o fracasso é antecipada, é esfarrapada. A estupidez inventa que recebeu uma herança maldita. São os estúpidos, os velhos, novos, falsos heróis. Eles não têm culpa de nada. A culpa é dos outros. A culpa é dos outros.